Fala galera, beleza? HMSGAMERBRF e no Conferir com vocês, talvez uma das melhores oportunidades de vocês testarem em ação com inimigos que não vão morrer só de você olhar personagens que você não possui em sua conta. Eu tô falando do evento Linha de Frente. Esse evento é super da hora, porque aqui você vai conseguir testar um personagem que você não tem com uma build já pronta. Não é a melhor build do mundo pra ele, só que já é uma experiência pra você descobrir se a jogabilidade dele te agrada ou não. Com os poderes são sete dungeons, cada uma delas vai ter duas missõezinhas. Se atentem ao que pedem as missões, pra que você complete elas e você consiga gemas. É 60 gemas por dungeon, porque a primeira dá 60, a segunda também dá. Então umas 420 gemas. Então é bem tranquilo, é só você vir aqui e ler o que é a missão. E baseado nisso, você monta a sua equipe. Os personagens que vão estar disponíveis é só você clicar aqui. Quem conhece minha conta sabe que eu não tenho Ayaka e ela vai estar disponível em alguma dessas dungeons pra eu testar. Mas é válido pra Mona. Um exemplo, você quer testar a Raiden? Ela vai ter aqui uma Raiden prontinha pra você testar com artefatos, com nível, com arma, com habilidade. Tudo dado pela Mihroyo pra você fazer esse evento. Lembrando, não vai estar no talo dos personagens. Também é outra coisa. Esses personagens, eles carregam as constelações que você tem. Um exemplo, você vê na Fischl. Você não vê que lá dentro ela vai estar com 6 constelações, porque eu tenho 6 constelações da Fischl. Da Bárbara. Mesma coisa, ela vai ter 6 constelações lá dentro. Por quê? Porque a minha Bárbara tem 6. Ah, e a Ayaka que você não tem? Ela vai estar com o Cesaro. Um outro exemplo, a Raiden. A Raiden vai estar com o Cesaro. Mas você já tem ela. Porque essa que é a graça. Uma infinidade de personagens. Um exemplo. Olha só pra isso. Olha pro tanto de personagens que vai ter pra testar dessa vez. São muitos, ó. Tem Eula aqui pra quem quer testar. E aqui também é o nosso amigo Kazurra. Olha só. Yoimi, eu vou poder testar Yoimi. Eu vou descobrir como é que ela é. Da hora, não é? Vamos vir aqui. Clicar e presta atenção. Tem que completar. E tem que fazer 20 reações de eletricamente carregado. Tem que tempo. Tem que dano. Por aí vai. Passei brincando aqui. Dá pra clicar aqui e ver quais são os inimigos que você vai ter. Que é desafio final. Vão ser inimigos grandes. E no meio do desafio. No meio do desafio podem aparecer esses inimigos. Não é que você vai enfrentar todos eles. É que eles podem aparecer. No tutorial do evento tá explicando o que? No desafio. Você vai ter que ativar todas as runas antigas. Que são suas runas que vão ter um feixe de luz vermelho apontando no mapa. Dentro do tempo limite. Para ter acesso ao desafio final. Desafio final que fica bem aqui embaixo. Bem aqui nesse ponto. Embaixo desse pilar. Você tem que fazer aqui os desafios. Para conseguir liberar a ruína final. Acendeu o primeiro. Vem ser o desafio. Vai acender uma das faces do cubo. No meio do desafio vai ter coisa para te auxiliar. Por exemplo. Vai ter esse aqui do rejuvenescimento. Para restaurar a vida dos personagens. Legal né? Vai ter também esse aqui do saqueamento. Vai aprimorar os efeitos das desordens de linha lei. Opa. Vai melhorar os bônus do estágio. Interessante. Vão ser também um sistema de defesa. Basicamente você tem que bater nisso aqui. Com o elemento apropriado. Para conseguir paralisar temporariamente. Beleza. Vamos vir aqui clicar e montar a equipe. Esses são os personagens disponíveis dessa vez. Para fazer o desafio. O desafio está pedindo fazer reações de eletricamente carregado. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que colocar personagens de Hydro. E de Electro no meio. Então vamos fazer isso. A desordem da linha lei dessa vez é qual? Reações eletricamente carregado. É desencadeado. Tempo de recarga do supremo sumido da equipe. Reduzido em 1 segundo. Além disso também restaura energia. Cada 3 segundos. Nada mal. O dano de reação de eletricamente carregado. É aumentado em 100% por base. Se você precisar daquele desafio. Vai aumentando o valor da reação. Interessante. Com o plantar do desafio do saqueamento. Para aumentar esse valor até 250%. Muito interessante isso. Lembrando. Vamos fazer 20 reações de eletricamente carregado aqui dentro. Bom. Primeira coisa. Eu não consigo usar a minha mochila. Então eu não consigo colocar nenhum buff. Vamos olhar os builds desses rapidinho. Para ver como é questão. Pelo menos. Nível 80. Como eu disse. Eu estou no talo. Taxa legalzinha. Dando o critico Q. Uma recarguinha. Deve estar com parte dos artefatos padrões de um trial. Só para vocês terem uma ideia. Aqui uma arma padrãozinha para ele. Ok. De boas. Artefato padrãozinho aqui também. Que eu não posso tirar nada. Mas está aqui. Tranquilo. E a constelação. Cesário. Porque eu nem tenho o Child. Talento nível 8. 8. 8. A Bárbara. Percebam. Mas está em nível 11. Está lento. Lógico. Minha Bárbara está C6. Vocês queriam o que? Artefato aqui. É o padrãozinho dela. Não está com um novo. Mas tudo bem. Ele vira um padrãozinho de cura para ela. Numa boa. Também deu aqui. Numa boa. Tem que mostrar para vocês. Aqui é o dano elétrico. Um pouquinho de recarga. Taxa dando. Está com muito artefato padrão. Na minha opinião é isso aqui. Aqui uma arma horrorosa de taxa. Mas tudo bem. Está aqui o Tromão Furioso. Porque não está dando de reação. Constelação. A minha tem. C3. Então essa aqui também está na C3. Beleza. Legal. Da Sara. Mesma coisa aqui. Bonitinha. As mesmas constelações que a minha tem. Está aqui os artefatos bonitinhos. Está aqui a armadela bonitinha também. Está aqui os artefatos bonitinhos. Atributo. Está tudo certinho aqui. Como vocês podem ver. Assim que eu passar desse portão. Vai começar a iniciar o desafio. Como vocês podem ver. Tem aqui uma luz vermelha. Porque é um desafio já. Beleza. Agora é só ir andando. Que vocês vão ver o que vai acontecer. E vou lá. Apareceu o tempo. Eu tenho meia hora. Se eu olhar para cima. Mas vamos ver que ali está o cubo. Ali tem uma luz vermelha. Aqui tem outra luz vermelha. Se eu olhar um pouco mais. Aqui para os cantos. Eu devo encontrar uma terceira luz vermelha. Por aqui. E essa terceira luz vermelha. Ela é a posição que eu tenho aqui também. Olha. Vocês viram. Ali tem a terceira luz vermelha. Eu tenho que fazer esses três desafios. Para conseguir sobreviver. Então beleza. Vamos vir aqui e ativar isso aqui. Tem que pegar uma energia com o pessoal. Não é? Aqui ó. Bom. Fazer aqui uma aceleraçãozinha. Cuidado com o Skoldal do Child. Porque esse Skoldal mata. Vem. Tare. Tare do seu Skoldal. Tare do seu Skoldal. Tare! Completei o desafio, apareceu lá a Luizinha Mostrar um outro desafio também pra Yemai Tem essas bolinhas que pelo menos se precisar de alguma coisa Bolinha aqui da vida, que eu passo ela por cima dela e boom Ganha mais uma vida Tranquilo, né? Esse aqui é uma daquelas torretas lá que eu falei pra vocês Você tem que atacar elas Pra elas basicamente desativarem Esse aqui é um desses desafios lá de que é pra curar Não tem nada resolvido com ele aqui, então não precisa fazer Esse que se não tô enganado é um de velocidade Pra agora ele aumenta a minha velocidade de movimento Pra um tempinho Olha esse aqui, é ele que aumenta basicamente a dádiva Vamos fazer Ah, com isso eu aumentei a minha dádiva Percebam, 150 agora E eu já concluí o desafio das reações As reações elementais Bem aqui que vai aparecer o desafio Como vocês podem ver aqui, isso que vai liberar Bem embaixo do símbolo Liberou aqui, tá tudo resolvido Beleza, três desafios concluídos, rapidão Só vir aqui Clicar, ativou, cuidado com dano de queda Sério, cuidado, ele próprio mesmo Cuidado com dano de queda E aqui, boom Entrou, bora pro desafio E aqui, boom E terminado É um desafio bem tranquilo, como vocês podem ver Dá pra fazer mais rápido ainda Fazer spirit run nesse negócio Esse evento do linha de frente Ele é um evento super legal Super acessível Super divertido Onde você pode testar os personagens Como vocês viram Que você não tem na tua conta Personagem que você não tem buildado ainda Você consegue lá testar numa boa Aprender como ele funciona Tem bastante tempo pra você brincar bastante Reverar de ponta cabeça aquele domínio Melhorar ao máximo o personagem lá A dádiva bem A distorção de linha E aí pra você conseguir fazer as coisas Aproveitem esse evento Pra vocês testarem os personagens Você que tá no começo do jogo Já descobre qual é o personagem que você gosta Qual que você quer Ir lá e jogar com ele Aproveitar ele Porque dá pra fazer bastante coisa legal nesse evento Beleza? Eu vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado desse evento Porque, sério Esse evento é legal pra caramba Aproveitem ele Testem bastante os personagens Sejam tempo Saber se vocês gostam ou não Eles podem até não estar no talo A força Só que então se atentem à jogabilidade E gema Gema, gema, gema Pra conseguir aquele espadão lazarento Beleza? Então falou Tchau pra vocês Tchau